Olá amigos, alguém tem uma moedinha dessa de 1994? Isso mesmo, uma moedinha da onça pintada do Cruzeiro Real. Quase ninguém lembra dessas moedas, desse plano monetário que existiu aí. Foi muito rápido, ele começou em 93 e logo em 94, quando começou o real, ele acabou. Então essas moedas do plano Cruzeiro Real, algumas, são bem difíceis de encontrar. Principalmente essa da onça pintada de 1994, não é que seja uma moeda raríssima, mas é uma moeda bem escassa, falta para muitos colecionadores. Vou mostrar aqui a quantidade de cunhagem, embora que a quantidade de cunhagem que mostra nos catálogos não reflete a verdadeira quantidade que ficou por aí, Brasil afora. Tornando essa moeda bem escassa, porque começou em 93, foi lançada 50 milhões dessas moedas. Aí em 94, foi fabricada 30 milhões, mas quando ela começou a sair, entrou o real. O que já estava na rua, muitas foram recolhidas e mais da metade talvez não saiu. Então é uma moeda bastante escassa, essa moeda de 1994, e está começando a valorizar bastante, que é que a cada ano começam novos colecionadores, quando compra um álbum, aí vai, acha a de 93, mas a de 94 fica difícil de conseguir, aí só comprando mesmo. E se você tem essa moedinha de 94, separa a moedinha difícil de encontrar. Peço aí a todos que não esqueçam do like, daquele joinha, que é muito importante para nós, eu peço não só para mim, para todos os numismatos, aí você vê um vídeo numismática, para fortalecer a numismática brasileira, pessoal, deixa o likezinho, o joinha, isso é muito importante para a gente. Quanto é uma coisa para vocês, nós, os canais de numismática, quando o cara vai começar um canal de numismática, quando ele não herdou nada de um pai, de um avô, de alguém da família, e começa com a cara e a coragem, gente, é muita relação, o cara tira dinheiro de onde não tem para comprar uma moedinha, para comprar uma cédula, para comprar um catálogo, pô, anda de trem, anda a pé, anda de ônibus, vai aqui, vai ali, é um sufoco. Então, mesmo que o cara gagueja, e mesmo que a gente não goste muito, dá o like para a pessoa, o like vai fortalecendo, daqui a pouco a pessoa está lá craque falando de tudo, aí você, daqui a pouco está inscrito no canal também, está participando, comentando, ele está te respondendo, e assim o canal vai crescendo, e isso aí fortalece não só o canal das pessoas, mas como a numismática, o Brasil precisa se fortalecer. Claro que a gente nunca vai chegar aí nos Estados Unidos, que lança, que também a casa moeda americana, lá são várias casas de moeda, que lança moeda todo ano, moeda comemorativa, dos Estados americanos, dos parques americanos, de todos os seus presidentes, do homem da lua, de tudo, e que no Brasil não lança nada. Só para colecionadores de ponta, para a gente, para o povoão, cadê? Temos esse ano aí, o bicentenário da independência, em 2010 a Argentina deu um banho na gente, fez cinco moedas do bicentenário da Argentina, vão ver a gente agora. Então vamos aqui para os valores dessa moeda aqui, a quantidade de coenhos, moeda de 93, 94 da onça pintada. Outro detalhe, essas moedas aqui da onça pintada, não tem nada a ver com aquelas moedas do peixe boi, da tartaruga e do peixe acará. Aquilo é outro plano monetário, isso aqui é cruzeiro real, tá bom? Então vamos aqui, moeda 4,1 grama, 23 milímetros, 93, 94. Então está aqui, olha, a de 93, 50 milhões. Aí saiu todas, né? Agora, a de 94, 30 milhões. Talvez já não tenha nem 10 milhões aí Brasil afora. Por isso, esse valor já é alto. E como ela não gastou muito, nem mostraram aqui MBC, que praticamente não circulou com uma moeda de aço inoxidável, a maioria está soberba e muitas flores de cunho aí por aí Brasil afora, certo? E também teve a moeda à prova que vale aí 200, 350. Não foi encontrada até agora nenhuma moeda reversa invertida, nem horizontal, certo, pessoal? Finalizando o vídeo, pessoal, não esquece do like, do joinha, senão a onça pega vocês, hein? Obrigado a todos pela atenção, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal!